Tá comprovado, o Monte Castelo é a escola de Marabá que mais aprova para Medicina. Alô, alô, alô papai, alô mamãe, alô, alô papai. Samuel Cardoso Sá, aprovado para Medicina na UEPA. Brinda Silva dos Santos, aprovada em primeiro lugar para Medicina na UEPA. O topo é o seu lugar. Colégio Monte Castelo, três, três, dois, quatro, trinta e seis, trinta e três.